Música Esses eventos acho que são muito importantes para trocarmos experiências, não só no campo de direito, que aliás é a origem, direito condicional do Fórum, mas ele foi expandindo e discutindo várias questões chaves do dia a dia dos países do mundo. Sobretudo nesse ano aqui estamos discutindo muito governança, governança em tempos de democracia, em tempos de pós-pandemia, em tempos de, infelizmente, de guerra na Ucrânia e se buscar as soluções mais interessantes, mais viáveis e, particularmente, no caso brasileiro, conhecer o que Portugal e o que a União Europeia vem fazendo em torno dessa matéria. Aliás, essa proximidade, essa troca de ideias e de conhecimento é também o que inspirou, a partir do Fórum Jurídico, a gente criar uma associação aqui em Portugal, que é a Associação do Fórum de Integração Brasil-Europa, o FIB. Estamos apoiando aqui este fórum e aproveitando a oportunidade para idealizar e organizar outros eventos futuros sempre dentro desse contexto. A contribuição que o FIB tem tentado dar para a sociedade brasileira é aproximar cada vez mais o Brasil do que está acontecendo pelo mundo, não apenas no campo do direito, que é o nosso objeto aqui. Em setembro, o Brasil vai estar comemorando 200 anos da sua independência e nós, por exemplo, vamos estar aproveitando a data para realizar um evento aqui em Portugal para discutir os desafios da independência com integração. Ou seja, não basta você ser independente, como você tem que estar integrado. Integrado dentro de si, que significa como reduzir desigualdades, as desigualdades raciais, as desigualdades sociais, como está aberto mais a diversidade, como está aberto a tolerância, em particular, a tolerância na política, até mesmo no futebol, algo muito próximo aos brasileiros. E nós vamos estar fazendo isso tentando não só discutir o Brasil, mas, de novo, aproveitando 200 anos, conversando sobre Portugal, como que Portugal e os portugueses veem essa situação, e os europeus. Aliás, na oportunidade, inclusive, para embasar essa nossa conversa, nós vamos estar fazendo uma pesquisa de opinião pública, a mesma pesquisa, as mesmas questões vão estar sendo feitas no Brasil e aqui em Portugal, e a gente medir as convergências e divergências entre essas duas sociedades. Sempre lembrando que as casas brasileiras são dos raros casos no mundo em que você consegue comemorar a independência, seja no país que ficou independente, seja no país que era seu antigo colonizador. Legenda Adriana Zanotto